Solta Te necessito cada dia É do ar que eu me espiro Vem fazer parte da minha vida Prazer, pura, alegria Te necessito, te necessito a ter Pois te necessito, te necessito a ter É da razão do meu viver A tudo que existe em mim Tua presença em meu ser Faz a diferença Venho a ti me oferecer Em adoração Pois o Espírito adorador Mesmo que queres de mim Mesmo que queres de mim Pois o Espírito adorador Pois o Espírito adorador Mesmo que queres de mim Aleluia, Senhor Adoramos, Jesus Pois o Espírito adoramos E 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 o Espírito adoramos No meu viver Tudo que existe em mim Tua presença acharei meu ser Pensa me fechar Venho a Ti, meu bem-me ser Venha no coração Pois eu acho melhor amor É o que queres em mim 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 É o que queres em mim